Um usuário do Microsoft Word 2016 em português, em sua configuração padrão, deseja configurar o tamanho de uma página do documento. Três dos tamanhos disponibilizados são Letra A, B3 Carta e Cartolina Letra B, B3 Ofício e Super A4 Letra C, C2 Ofício e Cartolina Letra D, A4 Carta e Ofício E a letra E, A3, B2 e C1 Bem, pessoal, para descobrir isso, o caminho aqui dentro do Word 2016, vocês estão enxergando comigo, é o usuário clicar na guia Layout e aí então escolher a opção Tamanho dentro do grupo Configurar Página. E quando nós escolhemos a opção Tamanho, existem vários tamanhos prontos, pré-definidos. Entre eles nós temos o A4, que é o que está agora, que é o tamanho de 210 por 297 milímetros. Temos também o tamanho carta, que eu acabei de escolher, que nós vamos perceber, esse tamanho ele é medido tanto em polegadas quanto em milímetros, aparece como 8,5 por 11 polegadas e também 216 por 279 milímetros. E temos também o padrão Ofício. Esse padrão Ofício é um pouquinho maior, ele já apresenta 8,5 polegadas por 14 polegadas e 216 por 356 milímetros. Esses tamanhos estão prontos aqui, percebe? A4 Carta e Ofício. Se o usuário desejar escolher outros tamanhos, ele pode usar a barra de rolagem e ele vai ter à disposição vários outros tamanhos pré-definidos, como por exemplo, tem aqui o tamanho A3, tem o tamanho A4, tem o tamanho A6, aliás, o A4 a gente já tinha dito lá, A4 Carta e Ofício. E se eu quiser mais tamanhos de papel para personalizar, o usuário clica onde diz mais tamanhos de papel, é exibida uma caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo eu posso escolher vários outros tamanhos pré-definidos. A princípio aqui, os que eu percebo como visíveis são A4, Carta e Ofício também, esses são tamanhos pré-definidos. Então vamos lá, vamos buscar uma opção que tenha A4, Carta e Ofício, inclusive com seus nomes indicativos como em inglês, aqui o carta que é conhecido como Leather. Resposta então a nossa letra D de Dinamarca, A4, Carta e Ofício, esses sim são três tamanhos disponibilizados, embora eu possa personalizar e criar outros tamanhos, A4, Carta e Ofício estão prontinhos ali como os primeiros tamanhos para que o usuário possa escolher. Então D de Dinamarca a resposta dessa questão.